O promotor de justiça Augusto César Lobão Moreira, um dos mais destacados membros do Ministério Público Sergipano, vai receber a mais alta condecoração da Justiça Militar no Brasil. Lobão, que detém por mérito todas as condecorações do Exército, foi escolhido pelos relevantes serviços prestados à Justiça Militar da União, a mais antiga instituição de justiça do país. O promotor Sergipano foi avisado da concessão da honraria por correspondência assinada pelo ministro, presidente e chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar, José Coelho Ferreira. Augusto César Lobão Moreira, que teve o nome definido por unanimidade dos ministros da Corte, será condecorado durante solenidade no dia 10 de abril deste ano, às 10 horas da manhã, no Clube do Exército, em Brasília.